Onde estão os clientes dos calculistas autônomos? Esse começo. Pessoal, muitas vezes, o primeiro, infelizmente, está ali. É a família. É o ciclo de relacionamento mais próximo. Como, por exemplo, professores, colegas da faculdade. O cara que sai, se forma com você, mas quer trabalhar com obra. E você com o projeto. Vocês são complementares. Normalmente, esse começo está aqui. E aí, para frente, sim. Você vai buscar as parcerias. As parcerias são fundamentais para que você consiga os seus primeiros clientes. E aqui, inclusive, é uma forma de você começar a iniciar o seu portfólio. O seu portfólio você pode gerar com os projetos que vocês fazem nos cursos, nos nossos eventos. Ou seja, é você que fez. Não é para uso profissional, mas é você que desenvolveu. Isso já chama atenção. É basta ser íntegro. Não vai contar mentira para que o projeto foi construído. Aí, está aqui. Fale sobre parcerias entre calculistas estruturais no começo da carreira. Aqui está um ponto-chave, inclusive. Parceria é um ponto fundamental. Quem são os nossos parceiros? Lembrando, os parceiros são os arquitetos. E os colegas das outras disciplinas? Quais? Instalações, fundações, etc. Tem outros, né? Tem pressurização, tem iluminação, tem paisagismo. Tem colegas de diversas disciplinas. E esses colegas, normalmente, eles se especializam apenas em instalações eletriais, apenas em fundações. E quando aparece um cliente, ele indica o seu calculista. Por isso que, de novo, parceria. E parceria não é só colher. É o contrário também. Você poder dar uma força para aquele cara. Responder uma dúvida. Poder auxiliá-lo num projeto, numa dúvida específica. Mandou mensagem, está disponível para ajudar. Ah, não, não sei. Mas eu vou pesquisar com o meu professor. Vou pesquisar com a nossa comunidade master aqui, por exemplo. E vou levar a solução para você. Mostrar essa disponibilidade de levar a solução, né? Então, esse é um dos pontos fundamentais. Aqui, então, são onde nós vamos conseguir os nossos primeiros parceiros. Os parceiros, normalmente, a parceria é essa. Existem, sim, arquitetos que pegam o projeto inteiro por um valor X e só repassam o valor para as outras disciplinas. Eu, pessoalmente, não gosto dessa modalidade. Embora, já fiz, não acho nada injusto. Mas eu prefiro, por exemplo, eu, Rangel, quando aparece um colega solicitando indicação de arquiteto, eu indico o arquiteto. Ele negocia direto ao arquiteto o valor que for, eu acho até mais justo, para o cliente. E aí, ele ganha o que for e, quando aparecer a oportunidade, ele vai me indicar de volta. Ele não precisa nem pedir isso. Isso é reciprocidade, né? Isso é natural das pessoas. E, claro, aquele cara que você sempre indica e nunca vem nada de volta, esse cara é o vampiro. Procure parceiros, parceiro. Aí você vai entendendo quem que é parceiro e quem que é só interesseiro. Então, esse é um dos passos.